A operação foi realizada nos estados do Pará e Tocantins. Foram cumpridos oito mandados de prisão provisórias, sete deles no Tocantins e um em Ananideua, no Pará. Segundo a polícia, as investigações começaram após o roubo de uma agência bancária na cidade de Filadélfia. A quadrilha é suspeita também de participação em dois assaltos a banco em Xambioá e outro no estado do Pará. Bom, esse grupo vinha sendo investigado desde o assalto ao banco da cidade de Filadélfia e na data de ontem, semana passada tivemos as prisões deferidas pelo poder do judiciário e ontem conseguimos deflagrar a operação com o cumprimento do mandado de prisão de sete deles aqui na cidade e um na cidade de Ananideua, no Pará. Essa operação desencadeada pela DEIC, Delegacia Especializada em Investigação Criminal, teve apoio do GOT e foi batizada como PUNDE, que quer dizer pilhagem. Todos os oito presos foram encaminhados para o IML, Instituto Médico Legal, para fazer exame de corpo de delito e logo em seguida foram encaminhados para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína. Ainda de acordo com a polícia, o líder da quadrilha era Caio Menezes Silva, preso no estado do Pará. Além dele, a polícia identificou Israel Teixeira de Jesus, Luciano Francisco Veras da Silva, Clayson Rei Chaga, João Bosco Souza Oliveira, Mike Douglas, Maciel da Silva, Caio Lucas de Araújo e Douglas Dias Araújo. Além da prisão, a polícia apreendeu com a quadrilha dois veículos, um deles com registro de roubo, que eram usados nas ações criminosas do bando. Ao todo foram oito presos, três carros, dois aqui, um no Pará, três armas, o dinheiro foi pequena quantidade, além de drogas também que eles comercializavam, munições e outros itens. A operação teve apoio do Poder Judiciário de Filadélfia. A suspeita da polícia é de que os oito envolvidos são integrantes do grupo criminoso Novo Cangaço. Eles foram levados para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína. Legenda Adriana Zanotto